Você se lembra do vídeo que nós mostramos ontem da enfermeira que bateu em um homem que invadiu a casa dela enquanto ela estava fazendo lá um vídeo de aula de dança? O nome dela é Ângela e ela conversou com o repórter Tom Bueno a respeito desse caso todo, dessa confusão que aconteceu enquanto ela fazia esse vídeo. Vamos conferir na reportagem. A mulher está na sala fazendo aula de dança. Ela deixa o celular posicionado gravando a coreografia. As imagens mostram o homem de camiseta branca entrando sorrateiramente no quintal da casa. Ele olha e não se intimida com o cachorro e se aproxima. A mulher não percebe, continua dançando, se assusta ao notar a presença dele. O homem tenta abraçá-la e imediatamente a mulher reage com socos e pontapés até ele deixar o local. Parece um vídeo cômico, né? Engraçado, mas poderia ser muito trágico, né? Quem afirma é a mesma mulher que aparece na imagem, dançando. A técnica de enfermagem Ângela Maria, de 39 anos. Ela está com medo e conta que ao perceber a presença de um estranho em casa, a reação foi na tentativa de salvar a vida dela e da filha de apenas 11 anos de idade, que também estava em casa. E quando ele veio pra me abraçar, que eu sinto que ele vem com os braços pra baixo, assim, eu dou um soco nele, né? E eu acho que nem ele esperava essa reação minha. Então ele sai correndo. E eu saio correndo atrás dele. Esse caso aconteceu em Paranaguá, litoral do Paraná. A técnica de enfermagem estava em casa com a filha de 11 anos. A Ângela nos contou que minutos antes da casa ser invadida pelo desconhecido, ela saiu de casa pra conversar com uma vizinha. Quando retornou, acabou esquecendo de trancar o portão com chave. Enquanto ela fazia aula de dança, o homem invadiu a casa de uma forma bem surrateira, pra que ela não percebesse. E quando ela notou por alguns segundos, ela imaginou que conhecesse esse homem. Mas ao perceber que era um desconhecido, a reação foi imediata. Eu nunca passei por isso, né? Não sei o que seria de mim. Se realmente ele me abraçasse, se eu tivesse uma outra reação, ele poderia me conter, poderia abusar de mim, me matar, abusar da minha filha. Ele não foi ali pra tomar um cafezinho comigo, não. Ele foi ali de maldade. Ângela registrou o boletim de ocorrência e espera que o homem seja encontrado pela polícia. O meu medo é que esse cara esteja verificando a minha filha ali, vendo se não é ela que estava dançando. Ele pode muito bem estar cuidando há um tempo da casa, porque vira e mexe ela está no quintal brincando. Então, assim, o cuidado redobrado, principalmente com as crianças, né? Que eu, mulher, soube me defender, mas uma criança talvez não tivesse a mesma chance. Ela compartilhou o vídeo nas redes sociais e a publicação já teve milhares de compartilhamentos. Ângela faz um alerta. Quero que as pessoas, que as mulheres e as crianças prestem mais atenção do que tem ao redor, né? Foi um erro meu não encostar, não trancar o portão novamente? Foi. Não condiz com a situação, nenhum homem pode se prevalecer sobre uma mulher, jamais. Até a próxima. Obrigado.